Bom, gente, então vamos começar aqui o vídeo, vamos fazer esse mini coelhinho que vocês viram aí, né? Então eu vou usar aqui dois pedacinhos, né? Aproximadamente, só pra vocês terem uma base de quanto vai gastar um coelhinho desse daqui, tá bom? Então ele, um pedacinho de 16 centímetros aproximadamente, por 12 aproximadamente, tá gente? Então este coelhinho aqui eu estou vendendo ele de 8 a 10 reais, tá bom? E aí nós só vamos utilizar um enfeitinho da orelha que pode ser na cor que você preferir, tá bom? Pode ser liso, pode ser estampadinho, tá? Aí no vídeo vocês viram aí os menininhos, né? Então eu vou montar uma menininha aqui com vocês. Agora eu vou cortar tudo isso daqui e já volto com vocês. Bom, então pessoal, aqui os bracinhos, olha, eu começo caseando daqui, dou a volta e paro mais ou menos aqui, tá bom? Pra facilitar, pra gente poder encher, porque o braço é bem pequenininho. O corpinho também, eu começo caseando daqui, dou a volta e paro aqui, tá bom? Pra poder encher e finalizo, tá? Essas peças eu já vou voltar com elas cheinhas aqui, já costuradinhas, pro vídeo não ficar longo. Agora aqui pra cabecinha, pra ficar bonito o acabamento, você já tem que encaixar aqui essa orelhinha aqui, tá bom? Não precisa estar costurando porque ele é muito pequenininho, né? Então aí já vai encaixar aqui, nós vamos encaixar, né? As orelhinhas aqui, tá? Vamos encaixar assim as orelhinhas. Eu vou vir caseando daqui, tá? Dou a volta e paro aqui. É por aqui por baixo que eu vou encher. Depois que a gente já tiver caseado, antes de encher, pra ficar mais fácil, eu já venho aqui e já colo com a cola quente essa orelhinha, tá bom? Colo aqui, colo aqui. E se você quiser tá vindo já com o narizinho também, já pode tá vindo colando aqui também, tá bom? Pro narizinho, gente, eu costumo não fazer molde, né? Porque senão fica muito pequenininho, é muito complicado de cortar. Então eu venho aqui, ó, já imagino um triângulo. E só que eu vou arredondando as pontas desse triângulo, tá bom? Eu deixo bem arredondadinho. Se você deixando bem arredondadinho, ele fica bem bonitinho, tá bom, gente? Ó, vocês tão vendo aqui? Ó, aí eu já vou vir aqui, ó, e já vou colar aqui, tá bom? No meinho aqui, ó. E aí eu já vou voltar com vocês aqui com ele cheio, tá bom? Já não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Bom, então eu tenho aqui a caneta permanente, tá bom, gente? Uma pontinha bem fininha preta. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço o rostinho desse coelhinho, tá bom? Então, nós vamos fazer um risquinho bem aqui fininho, delicado, ó, pra baixo, tá? E eu venho aqui, ó, com o sorrisinho deste lado e deste lado já vou fazendo igual, ó. Prontinho, é só isso, tá bom? Quando eu finalizei aqui embaixo, olha, já sobrou bastante linha aqui, eu já saí aqui onde eu vou querer colocar o olhinho. Olha, eu já vou colocar aqui a pérola, né? Olha, eu vou dar uma puxadinha assim de leve, só pra dar uma afundadinha. Pronto, agora aqui o olhinho tá pronto, tá bom, gente? Já ficou aqui meio junto aqui do nariz, mas eu acho que vai ficar bonitinho mesmo assim. Agora aqui com a linha preta, eu vou vindo aqui, tá, gente? Ó, eu vou bordando por cima aqui da onde eu desenhei, pra mim não me perder, tá? Olha, já logo aqui em cima da boquinha, eu já costumo sair aqui, ó, vou fazer uma barbichinha em linha reta subindo, ó, já saio lá em cima e já vou voltar aqui pertinho em linha reta de novo, tá bom? Ó, já saio lá na boquinha do outro lado, olha, um lado já tá pronto. E vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Já pra finalizar esse rostinho, olha, eu volto aqui de novo, tá, na boquinha, ó, já saio aqui embaixo do narizinho. Na própria linha preta da boquinha, olha, eu já pego e aí eu já faço aquela laçadinha, tá vendo, ó? Pronto, o nozinho ele fica bem pequenininho e escondido aqui meio debaixo do nariz, tá? Ou não tem nem problema se for por outro lugar, olha. Aí eu dou uma puxadinha assim pra entrar esse nozinho um pouquinho pra dentro do tecido. Pronto, agora aqui com a cabeça já pronta, nós vamos pegar o corpinho, vou passar uma gotinha de cola aqui, gente, ó. Passei uma gotinha de cola aqui na frente, tá bom? Nós vamos posicionar assim, ó, os bracinhos e ficar segurando, tá bom? Lembrando que a cola quente é na frente do corpinho, tá bom, gente? Não é do lado. E os bracinhos vão ficar assim, ó, na frente. Aí eu fico segurando aqui até colar. Já venho aqui, ó, já passo cola. E vou colar aqui a cabecinha, olha que já que bonitinha que ela ficou. Aí se você quiser tá fazendo uma sainha, você pode colocar um lacinho. O que você tiver aí, tá bom? Vai ficar bonitinho. O rabinho, gente, eu não tô colocando rabinho nos meus coelhinhos, mas se você quiser tá colocando, fazendo bolinha de... Aquela bolinha que faz como fuchico, né? Se você não tiver os pomponzinhos já pronto, pode tá fazendo a bolinha de fuchico também, tá? Eu não tô fazendo rabinho nesses coelhinhos, não. Então, o lacinho eu vou estar cortando aqui na mão mesmo, sem molde, tá bom, gente? Olha, eu já começo aqui, ó, ele um pouquinho reto, faço uma barriguinha e continua reto de novo. Aí é só você repetir mais ou menos a mesma coisa do outro lado também, ó, tá bom? Não precisa ser tão perfeito, tá bom? E o lacinho fica lindo, tá? Eu adoro esse lacinho porque ele é muito prático. Aí eu venho com uma gotinha aqui, ó, já colo aqui. Outra gotinha já colo aqui, o outro lado também. Agora eu cortei uma tirinha pequenininha do feltro, venho aqui com uma gotinha, colo aqui, ó, o pedacinho. E nisso a gente já vai aqui, ó, juntando esse lacinho aqui e a gente já forma o lacinho. E fica muito fofo. Agora eu vou colar aqui, ó, o lacinho aqui na cabecinha dela. Vou colar aqui uma, só uma perolinha pra fazer um charminho. Bom, tá pronta aqui a nossa coelhinha, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, é um vídeo bem rápido aí. É só pra dar mais uma ideia pra vocês de venda, tá bom? Então, gente, lembrando que esse coelhinho aqui com a cabeça e o corpinho, ela fica com 10 centímetros, tá bom? Bom, então é isso. Fiquem com Deus e espero vocês nos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho